Lá vai minha saudade Os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ô Jerry Smith, me ajuda por favor Ô bebê, sinto falta de te vir aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e o Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração, por favor Não fala não pra mim, bebê Alô Jerry Smith, é um pique Alô Humberto e o Ronaldo Desse jeitinho, bem no swing Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Vou sentando, quicando Beijando essa boca que só sua Igual você não achou nem na terra nem na lua Jerry Smith chegou pra ajudar o Berto e o Ronaldo Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e o Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Humberto e o Ronaldo, ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê